O Seminário comemora a consulta popular 30 de agosto, o tema valoriza a história e a consulta popular, onde a metem unidade entre Timorã e a Projeta Futura Nação. O Seminário realiza o Salão Tocodê do município Likiçá Quinta. O Seminário comemora o povo Timor-Leste e Atembrani, e a Tínan Ruanulo Resen Lima, Liubá, e a Loro Tolunulo Fulano Agosto e a Tínan Reunida, a Tínan Ruanulo Resencia, o Firmeza, a Catbaia Centro, Votação, onde decide Timor-Leste e o Destino, o Prego. Ministro Assunto Combatente e Libertação Nacional, Gilda Costa Monteiro Ansoro, e a abertura Seminário Né, agradece para o povo Timor-Leste, Liubá, e o povo município Likiçá, e a Tínan Ruanulo, a Tínan Ruanulo, e a Tínan Ruanulo Agosto, 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 Agradece-me a ele. Agradece-me a ele. Agradece-me a ele. Né bem entre os nossos vislocados. É uma bala mulher além da Capeque e que facilita a negociação de Cidade. Agradeço-me, Henrique. Agradeço-me por agradeço, nossa instituição. Agora, seus institutos são muito por agradeço. Agradeço-me a vocês, outros. É uma tendência que trabalha em Capeque, que dá uma boa cena que facilita-se a ir em Capeque. E aí chats E aí o o fica lá Obrigado. O Serviço Clandestino, Tó-o Timor-Retania, Independência Total. Juventude e Resistência é momento nebá sempre aqui no Arbamundo Katak, referendo Magdalen Loss. O Serviço Clandestino, o Serviço Clandestino. O Serviço Clandestino, e queson a제iras e testeucen veja E, A onasiar Manolo Estudante que é o município de Iguiçá, Melania Cetar, João Castro, sente-se contente que participa no seminário de RONUNE, pela Atene História e Luta Timor-Leste em Iabaú com o RACIGAN. Atene História e Luta Timor-Leste em Iabaú com o RACIGAN. Atene História e Luta Timor-Leste em Iabaú. Atene História e Luta Timor-Leste em Iabaú com o RACIGAN. Atene História e Luta Timor-Leste em Iabaú.